Para acolher a nossa população, nos seus anseios, nas suas necessidades do dia a dia Seja ela na educação, seja ela na saúde, na agricultura, no meio ambiente e na infraestrutura Obrigado Deus e obrigado a vocês que confiaram em mim Por estar aqui agora representando vocês como líder político da cidade E ter acreditado em toda a minha equipe de trabalho que nos faz constantemente estar firme nas nossas definições e decisões Para que a gente possa mostrar ao nosso cidadão que a prefeitura é um lugar sério É um lugar de pessoas sérias, honestas, transparentes, com o dinheiro que é de vocês E isso que nós estamos aqui hoje é justamente para mostrar os recursos públicos Com recursos próprios para ajudar o produtor rural a ter água em sua propriedade Aquele sofrimento que ele tinha, dificuldade E eu tenho aqui para falar para vocês que eu tenho uma honra dizer para vocês Que foi esse prefeito, enquanto vice-prefeito, que desenvolveu esse programa De perfuração de poços semertesiana de baixa evasão Enquanto eu, vice-prefeito, ajudei naquele momento a administração a perfurar 180 poços E agora a gente já perfurou 50 poços Tivemos um momento de dificuldade com a pandemia Mas agora, no ano 2023, entregamos 50 poços que é esse aqui E mais 50 que está previsto Você que precisa, cola lá na secretaria Para que a gente possa estabelecer o compromisso com vocês Para furar, ajudar vocês com subsídio Para que vocês possam ter água em abundância Para que vocês possam produzir Quero agradecer a todo o meu secretariado que está aqui Não vou nem enumerar o nome de todos Porque eles são pessoas espetaculares Pessoas comprometidas Onde que eles estão à frente de sua secretaria Que são secretários criativos São secretários que ajudam o prefeito a fazer política pública A ajudar as pessoas do campo e da cidade Obrigado a todos vocês Que Deus abençoe Demilson, Raquel, Jéssica Vou falar o nome, né? O nosso querido Giovanni A Silvânio O Fábio Está aqui quem mais O meu querido amigo Jamil Que é o meu secretário de Relações Institucionais Esse que Quando você Vem para ser perfeito A gente Tem que nortear nossas ações Políticas Mais baseadas na justiça Jamil E eu agradeço você Porque você sempre conduz A minha caminhada política Sempre mostrando a transparência Daquilo que é necessário Tem muitas pessoas, gente Que vocês não sabem Já vou entrando em uma fala Antes de acabar De falar do meu secretário Tem um vereador Me desculpa falar Aqui De um vereador Que ele já moveu 15 ações De improbidades administrativas Do Ministério Público Aqui em São Paulo Onde quer que tiver ele vai E nós, graças a Deus, Jamil Nós conseguimos arquivar Todas as denúncias Calidiosas Que é feita Que é feita Em cima dessa administração Obrigado, Jamil Porque eu sei Que nós estamos aqui É para fazer Aquela política correta E certa E honesta Com o dinheiro das pessoas Que são o dinheiro de vocês Então Aqui não Aqui não Porque aqui a coisa é séria E é isso que nós precisamos Quero agradecer A minha secretária Eulice Que ela não pôde estar Se está no médico Ela que é a secretária De administração Que me ajuda Ao lado do prefeito Lá no gabinete A aderir em mim Todas as ações Da administração pública Ela que cuida Dos outros secretários Para que a gente possa Aplicar corretamente Todos os recursos públicos Quero agradecer aqui E cumprimentar a vocês Em nome da primeira dama Aguileusa Minha companheira E longa caminhada O primeiro amor Vocês acreditam em primeiro amor? Sim Aqui Essa é meu primeiro amor E eterno e duradouro amor Até Eu posso dizer ao vecino Que ela não está atrás de mim Ela está do meu lado Caminhando sempre Porque ela tem um olhar carinhoso De mulher De mãe De filha Porque ela sabe Que as pessoas Precisam da atenção Do poder público E é isso Edileusa Que você representa Para mim Porque sozinho Ninguém faz política Eu não faço política Sozinho Eu não faço administração Sozinho Eu tenho que compartilhar E ela muitas vezes Aguenta o estresse Do prefeito Ele também é gente Ele também estressa Também Tá gente Ele fica nervoso Tem hora E ela muitas vezes Escuta tudo isso Me apoia Me orienta Assim como Os meus secretários Também Estão aqui Para fazer Tudo isso E os assessores Também especiais O assessor Do dia a dia Que eu tenho aqui Que tem um olhar Criterioso E atencioso Para poder Olhar Nossa cidade Gente Nossa cidade Tá linda Nossa cidade Tá bonita Bem cuidada Acácio Não é isso As guias pintadas Asfalto sendo recuperado Asfalto novo A cidade inteira Asfaltada Né É uma cidade Onde a manutenção Ela é constante Ela é diária Na roçada A equipe da Luzia A equipe de obras É Giovanni Está lá sempre presente Tentando fazer o melhor De cada um deles E eu tenho certeza Que tem conseguido Obrigado Viu Giovanni Porque a nossa cidade Tá linda Aquele portal de entrada Ficou lindo A entrada da cidade É linda A cidade tá iluminada Porque tem luz de LED A cidade tem Um wi-fi na praça A cidade tem Um banheiro novo A cidade tem Uma escola Bem acolhedora Nós temos uma saúde Com ambulâncias novas Com ambulância de qualidade Quem foi que falou pra mim Que teve uma vez Foi você André Laura Ela chegou uma vez Lá No AME Em outra gestão Eu não vou falar Que gestão que foi Mas o carro sem bígula A porta amarrada Com a corda E aí Ela rodeou pra trás E ficou envergonhada O pessoal deu risada O pessoal deu risada Porque O olhar que o gestor tinha pra A flota não é só A flota não é pro prefeito Se precisar Eu vou andar de ambulância E o carro que eu tenho aqui A disposição do prefeito É pra viagem Você não vê eu andando com o carro Fazendo negócios particulares E nenhum dos meus secretários fazendo Porque o carro é pra trabalho Se você precisar ir no AME hoje Laura Se você precisar ir no AME hoje Nós temos um ônibus De 750 mil reais Comprado Com recurso próprio Com ar-condicionado E um ônibus executivo É isso que nós temos Porque a gente fez questão De dar qualidade No atendimento Da saúde Da saúde das nossas pessoas Pra viajar pra São Paulo Pra viajar pra Barretes Quando precisar Pra viajar pra Andradina Enfim Pra todos os lugares A gente precisa dar Atendimento prioritário E pras pessoas Vejam bem gente Aqui tem a minha A Raquel Que é a secretária Não falei ainda Da Raquel Não, já falei A Raquel Tá lá na assistência social Nós temos o Cade Único E as nossas políticas Né doutor Jamil Sempre baseado No Cade Único De preferência Aquelas pessoas Que atendem Que são atendidas Que fazem parte Da necessidade Do Cade Único Não é isso Raquel? Então Todas as ações nossas O poço Que tá sendo furado aqui Né A Bolsa de Estudos Da frente de trabalho Que é uma Algo inédito Que a Andradina pediu O modelo de lei E implantou Essa política pública De assistência social E de serviço A Andradina Prefeito Mário Celso Né Fez a lei também Porque é uma lei Que favorece as pessoas Que precisam Sair Daquela situação Que vive em suas casas Muitas vezes As mulheres E os homens Que naquele momento Está precisando A gente fez Essa política Então de repente Muitas vezes As pessoas vão Para a rede social E fazem crítica Que faltou o remédio Mas sabe por que Muitas vezes Falta o remédio Né Demir? Isso que ele vai lá No médico particular Lá não sei aonde Né Que ele teve o dinheiro Para pagar Graças a Deus Mas aí aquele médico Vem com uma receita Né Que é um remédio Novo Um remédio Que não tem ainda Na nossa Na nossa estrutura De farmácia Né E aí acaba Não tendo E aí nós Entramos No novo processo Que chama Nova lei De licitação A gente não consegue Comprar tão de repente Então nós estamos Sanando esses problemas E a gente vai Estar sempre à disposição Para atender A demanda Da saúde Que o pessoal Já falou 14 anos Que o centro Operatório Daquele hospital Zé Fortuna Estava fechado E a gente Através do trabalho Porque quando se faz Política A gente Ela não está construída Quando o prefeito Fez o programa Do poço Não existia Quando o prefeito Faz o programa Do Opela Castilho Ele não existia Então às vezes A gente demanda Um tempo Para poder Aplicar Essa política Para atender As pessoas Então É muita alegria Que o prefeito Tem De poder vir aqui Numa sexta-feira Tarde Olhar nos olhos De vocês E falar Com segurança Transmitir Essa segurança Para vocês Que nós estamos Firmemente Trabalhando Para oferecer O melhor Eu sei Que a gente Precisa Trabalhar Um pouco Mais Que não Dá tempo A gente Desenvolver Tudo aquilo Que vocês Precisam Num toque De mágica E a gente Vai trabalhar Firmemente Para trazer Segurança Para vocês E que o gestor Do município Ele está Trabalhando Com proposta De oferecer A qualidade Beleza Eu preciso Que você Você está Com o celular Seu Não Quem está Com o celular Pega o celular Todo mundo Eu queria Agradecer A William Que está Aqui Dando suporte O William Está nos Ouvindo Se Trinta Pessoas Acessar Ele vai Conseguir Acessar A internet Já Então Quem tem Celular Aqui Nesse lugar Vai ter Um wi-fi Quando você Precisar Vim aqui É só Entrar Lá No wi-fi É isso Vem cá William Wi-fi Cafieira 123 Essa é a senha mágica Aqui Deixou aberto Está aberto Então põe aí O William Que é o Representante da empresa Que trouxe aqui Uma internet De fibra ótica Vai espalhar O sinal Via antena Com Referência Com qualidade Deu certo aí Olha lá Isso é uma novidade Isso é algo extraordinário Isso é Uma ação Que nenhuma Cidade do município De São Paulo Tem Porque Zona rural Não é só Acordar de madrugada Tirar o leite Cuidar da lavoura Zona rural É estar Interligado No mundo virtual No mundo da rede social Porque aqui Que você vai vender O seu produto É aqui que você vai Vender e comprar Os seus produtos Conversar com as pessoas Que estão lá na Bahia No Ceará Onde quer que seja Na cidade De Castilho Né Numa chamada de vídeo Porque antes Você não tinha Essa possibilidade A internet Ficava rodando 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 Até você abandonar E aqui William O pessoal Está chegando Um sinal De quantos Megas Vai até Mais ou menos O máximo E o mínimo 50 megas 50 megas De internet Antes era 2 ou 3 É isso? Então gente É a iniciação De um trabalho Sério De uma necessidade Que as pessoas Precisavam E que era um compromisso Que eu firmei No tempo Que eu vim aqui E que nós estamos Entregando Em cada bairro Do município inteiro Não é só aqui não Agora você pode fazer o seu rendamento Da ambulância Pela internet Sem custo nenhum Custo zero É sinal liberado Que agora é tudo No zap E você não precisa mais Sair Então tem um A gente não conseguiu Ofertar tudo isso De 100% 0,800 A gente está ofertando Para a comunidade Todos esses espaços O sinal gratuito A prefeitura trouxe Para vocês O sinal gratuito Mas né Willian Vai precisar Que vocês procurem Alguma empresa Aqui não tem empresa preferida Não Você pode comprar O seu aparelho Pelo mercado livre Mas segundo a orientação Dos técnicos A Rejane O Diogo Está ali Para poder fornecer Todo o cadastramento Porque a internet Também não é terra de ninguém A internet precisa Do cadastramento Para saber Quem está usando a internet Aqui nesse bairro E no outro bairro Né Willian Então tudo isso Vai fazer A galta lá Com um aparelhinho Vocês são livres Para procurar a empresa Que vocês quiserem A empresa que nós contratamos Ela vai trazer O sinal gratuito Para vocês Onde vocês estiverem Se não está bom É só procurar a empresa Que a gente monta Outra torre Onde for precisar Mas nós vamos montar E vocês vão ter sinal bom Eu tenho que falar Para vocês Que tem gente Que fica ali Roda de boteco Porque boteco É um lugar gostoso A igreja que não me desce Todo dia Por boteco Mas boteco É um lugar gostoso Onde o pessoal Tomou uma cervejinha Vai lá Vamos lá Obrigado Vem Willian Nosso agradecimento E fazer uso do ônibus É um lugar gostoso É um lugar gostoso É um lugar gostoso Eu quero Eu quero Gente Vocês me desculpem É que o prefeito Tem horas Que se irrita Também Com mimimi De pessoas Que não consegue Denegri Denegri E a imagem do prefeito Fiquei insistindo Eu fiquei sabendo O vereador Lourinho Buscando parcerias E eu quero dizer Aqui em público Também Que eu pedi Extraordinário Que tem projeto Desde o final De 2023 Parado Eu sei que não é culpa De vocês Mas o presidente Não põe Para voltar Esses projetos Que acabam Prejudicando Eu tenho Um projeto Que são três emendas Desde 2021 Que nós conseguimos E que agora Está na conta Está na conta Da prefeitura Depois de muito tempo Eu preciso colocar Mais dinheiro De contrapartida Mas eu preciso Da autorização De vocês Então eu espero Que segunda-feira Aprove esse projeto Para asfaltar Aquela UBS Em frente ao UBS Do bairro Laranjeira Asfaltar O resto de ruas Retúr de Areta A rua Marte A Marte E um pedaço Da Manoel Ribeiro Também E da Orla da Praia Também Está lá O recurso Já em caixa Para a gente Terminando os nossos trabalhos Com o recurso Que nós conseguimos É isso aí gente Obrigado a todos Deus abençoe E vamos em frente Construir Uma cidade Que o campo Cada vez Mais ator Valeu Obrigado gente Obrigado a todos Obrigado a todos